bom pessoal vou dar continuidade essa foto aqui é uma foto na época que eu tocava bailes né ctg e tal tá eu aqui meu filho tocando muito bem é porque eu estou mostrando essa foto bom tenho duas coisas para comemorar agora uma delas é que eu tô fazendo aula de número 1999 falta só uma então para chegar a duas mil vídeo aulas então é fantástico isso né todos em minha autoria e outra que o que eu vou mostrar agora é justamente o acordeon ou seja vamos só um componente aqui em flex tem tudo a ver mais precisamente com o fole do acordeon o que vou ensinar agora vão ver que ele faz uma simulação é exatamente de um acordeon inclusive o nome desse container que mostrar vocês justamente é acordeon ok então deixa eu fazer uma coisa que vocês agora vamos criar um novo aqui ó mxml component até vou dar o nome aqui de sanfona acordeon tá deixa eu pegar aqui qualquer um aqui e daí eu vou apagar isso aqui até deixa eu mostrar eu vou pegar esse tab navigator aqui ó ctrl a ctrl c e vou botar dentro desse sanfona acordeon então veja que é só pra gente aproveitar a estrutura pra gente não perder tempo demais então veja só pessoal pessoal que eu tenho aqui então o meu tab o meu tab navigator certo só que eu vou entrar aqui dentro e vou em vez de dizer que é um tab navigator eu vou dizer que esse cara aqui então é um acordeon então deixa eu botar aqui ó acordeon então agora aqui embaixo eu vou fechar o meu acordeon então veja se é um tab navigator é um acordeon acredito eu que não seja necessário eu fazer tudo no braço aqui de novo tá vejo olha só a olha só que interessante pessoal tá vendo aqui ó olha aqui ó então é é dessa forma que ele fica ó como se fosse uma sanfona um acordeon ó tá então deixa eu e deixa eu chamar esse esse acordeon lei esse acordeon deixa eu pegar aqui no meu container só pra vocês verem bem então ele olha bem interessante né acordeon acordeon muito bem então aqui ele vai chamar e ele vai chamar então o que contra o c contra o v e o que que ele vai chamar então chama acordeon o nome aqui pra ele tá e o que que ele vai ele é do tipo então aqui como é que nós lá só o meu lá é são foda contra vários fácil acordeon a isso aqui só se estou colocando o nome que eu criei lá em cima né que é esse cara aqui ó são fora acordeon então aqui vou chamar o o pop-up na realidade vamos dar o nome de pop-up acordeon opa e aqui então pop-up acordeon e aqui a gente vai chamar o mas acho que tá ficando fácil aqui pra vocês né pessoal opa tem um erro mas que coisa mais boa então ver aqui tá acordeão acho que não estava chamando nada deixa ver aqui vamos ver aqui onde está o meu sanfona aqui tô com erro que dentro acordo a tem um cara mais aqui tudo bem então sem problemas salvar esse cara aqui vamos executar de novo meu container aqui agora sim vamos ver acordeão a galdério velho olha aqui pessoal então olha como é que ele fica o acordeão com uma sanfona aqui então estou selecionar aqui eu vejo que já está funcionando também ó nesse caso até mais interessante usar a por aqui porque não precisa ficar indo lá em cima então tá aqui ó vai navegando tá vocês viram pessoal como é extremamente fácil você lidar com o acordeão então dependendo da sua aplicação acho que é interessante meta ficha olha que vai mudar um design bonito assim dá coisa bem interessante né tá bom então vimos o acordeão um abraço até mais e tchau tchau Obrigado.